Vamos falar agora de um furto que parece comum, mas tem algo que chama muito a atenção. O Edilson é técnico em instalação e ele foi fazer um trabalho. E ele vai ter o carro furtado durante esse trabalho. O carro tá aqui atrás da moita, ó. O carro tá aqui, é um golzinho. Ano 94, xotó dele. Aí a imagem do golzinho por baixo agora. O carro tava estacionado em frente à casa em que o Edilson foi lá consertar um portão. A câmera de segurança flagrou a rapidez do ladrão. Olha lá, veio, chegou, forçou a porta. O cara consegue abrir mais rápido do que a gente com a chave, ó. Já entrou. Em alguns segundos, ele liga o carro e vai embora com o veículo. Olha a velocidade, gente. Só que não é só o carro que foi levado, não. É aí que começa o drama do Edilson. Ele ficou triste com o veículo. Mas dentro do carro, tinha o que o Edilson considerava um verdadeiro tesouro. O que valia, na verdade, vale mais do que o próprio carro. O que o ladrão levou que estava dentro desse carro que deixou o Edilson tão indignado? O Edilson procurou o balanço geral pra pedir ajuda. E o Wagner Coelho revela pra gente o que tinha nesse veículo, que vale até mais que o próprio golzinho xodó do Edilson. Vamos ver. Fiquei sem chão, né, velho? Aí, essa ação de tristeza, viu? Olha só o vazio na garagem da casa do Edilson. Pra mim, é como membro da família. Então, abrir hoje a garagem e não ver o carro, realmente, tristece muito mesmo. Está faltando o carro, que era o xodó na vida dele. O golzinho foi furtado. Uma grande perda. Mas, para Edilson, o que havia dentro do carro valia até mais do que o veículo. Afinal, o que será que o criminoso levou junto com o carro? O veículo é esse gol aí, ano 1994. O Edilson ficou 18 anos com o carro. Até teve oportunidade de trocar de veículo, mas nunca abriu mão do golzinho. A minha família mesmo já falou pra me vender outras ocasiões, quando quebrava, né, eu arrumava. E era um carro bem conservado, embora antigo, e eu tenho muito carinho por ele. E se eu encontrasse, eu ficaria muito feliz mesmo. O Edilson é técnico em manutenção de equipamentos eletrônicos. Conserta câmeras, interfone, alarmes. Autônomo, usava o gol pra trabalhar. E foi justamente quando estava no meio de um serviço que ele teve o carro furtado. Não tinha ninguém na rua, por ser um feriado, né? Pouquíssimo movimento, quase ninguém passava na rua. Então, eu fui trabalhar assim na casa da frente, onde eu deixei o carro. E o portão até estava aberto de pedestre e o portão de garagem fechado. Tudo aconteceu na rua João Martins Ribeiro Filho, bairro Ademar de Barros, zona oeste de São Paulo. Pouco antes do meio-dia. O ladrão vem andando pela rua, olha pra trás, parece falar ao telefone. Sem nenhuma estratégia para não levantar suspeitas, ele se aproxima do carro e, sem dificuldades, abre a porta e entra no banco do motorista. Em menos de cinco segundos, dá a partida e foge, levando o veículo. A pessoa mal intencionada anda na rua, já com a intenção de fazer a maldade pra alguém. Se esse alguém ali dentro do carro com o celular, ele ia roubar, ia assaltar. No momento do furto, o Edilson estava consertando o portão da garagem desta casa aqui. O técnico estava tão concentrado no serviço que não percebeu nenhuma movimentação aqui do lado de fora. Ele não escutou e nem viu nada. Talvez, até mesmo se tivesse percebido algo, dificilmente conseguiria evitar esse furto, já que o ladrão foi muito rápido. Às ou menos cinco minutos depois do furto, o Edilson saiu da casa e então se deu conta. O carro dele já não estava mais estacionado aqui. O gol avaliado em oito mil reais não tinha seguro. Edilson ficou desesperado. Não apenas com o carro que havia perdido, mas também pelo que tinha lá dentro. Um material que, pra ele, é equivalente a um tesouro, com prejuízo de mais de onze mil reais. Dentro do carro, havia equipamentos e ferramentas que valem muito dinheiro e que garantem o sustento da família do técnico. Edilson fez uma lista do material perdido. Pra começar, uma furadeira profissional que custa cerca de mil e quinhentos reais. Uma parafusadeira de mil reais. Tinha também um medidor de campo para instalação de antena, com um valor aproximado de dois mil e quinhentos reais. Havia três maletas de ferramentas. Uma para antena, outra para interfone e mais uma para ferramentas elétricas, somando mil e quinhentos reais. Um multiteste de câmera de circuito de segurança, avaliado em quinhentos reais. Rolos de fios novinhos para instalação elétrica, somando mil reais. Tinha ainda uma esmerrilhadeira avaliada em quatrocentos reais. E também um notebook de três mil reais. Para repor tudo isso, Edilson vai precisar de onze mil e quatrocentos reais. O Edilson lembra ainda que havia objetos de elétrica, tomadas e interruptores. Mas ele não conseguiu precisar o valor deles. O prejuízo foi grande. Muita coisa, é incalculável saber exatamente o que tinha dentro. Eu sei que tinha muita coisa cara dentro, ferramenta cara. Era minha oficina ambulante, por assim dizer. Edilson registrou um boletim de ocorrência. A delegacia do Rio Pequeno investiga o caso. A Secretaria de Segurança Pública disse que a equipe responsável pela investigação busca imagens de câmeras de monitoramento para ajudar a esclarecer os fatos. O ladrão deixou Edilson no prejuízo e ainda levou um pedaço importante da história dele. Você vai levar aí um ano, dois, para conseguir tudo de novo. A esperança é que encontre, né? Que alguém possa ajudar aí. Encontrar, pelo menos o carro, já ajudaria bastante, né? Já ajudaria muito. Agora, as ferramentas, eu não tenho muita esperança realmente, porque é mais difícil, né? Tá aí, minha gente. Você viu? Eu acredito na força do jornalismo da Record. Se alguém viu esse golzinho, pode chamar a polícia, pode ligar aqui no nosso WhatsApp. Põe o nosso telefone. É importante sempre o pessoal ter o nosso telefone. Salva aí na sua agenda. Se a gente tiver a placa do carro, olha lá, ó. Ó a placa ali, facinho de ver, ó. Ó, BOW... 3622. 3622. BOU! 3622. Anota aí. Ô, Gotino, eu vi um golzinho assim. Deixa eu dar uma olhada lá. Já avisa a polícia, por favor. 1-90-181. Não precisa se identificar. Se ajuda ou então manda pra gente aqui o WhatsApp. Tira uma foto do carro, manda pra gente.